Uma novidade para os moradores de Curitiba, a Prefeitura vai ampliar os serviços que são oferecidos pela Central de Atendimento Saúde Já, para pessoas de 18 a 40 anos. Com a novidade, moradores de Curitiba que apresentem queixas leves vão ter acesso à tele e videoconsulta por meio do aplicativo Saúde Já e do telefone 3350-9000. O atendimento pelo telefone acontece de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite, inclusive feriados. E aos sábados e domingos, das 8 da manhã às 8 horas da noite. A gente entende que há aí um equilíbrio de atendimento, então aqueles casos que não são tão graves podem ser atendidos nesta modalidade e deixando para o atendimento presencial aqueles casos em que ainda ia ficar mais difícil o atendimento ser pela consulta virtual. Anteriormente, o atendimento por estes canais era destinado apenas a pessoas com sintomas de problemas respiratórios e Covid-19. Segundo o órgão, as queixas leves são classificadas nas cores verde, azul e amarela. Já situações classificadas como laranja e vermelha são casos para atendimento presencial. Conforme a instituição, depois de realizada a teleconsulta, o usuário também tem acesso ao receituário médico para retirada de medicamento nas unidades de saúde da capital, Onco ou QR Code para farmácias privadas. Para ter acesso às novas funções, o usuário precisa ter o cadastro definitivo e senha no aplicativo Saúde Já Curitiba. Ao todo, são 85 profissionais, sendo 42 médicos à disposição da população curitibana. A nossa equipe está preparada para identificar essas situações, segundo o protocolo de risco, de classificação de risco que fazemos, mas a gente já orienta a população. Casos em que a pessoa está com muita dor, esse não é um caso para o atendimento virtual, esse é um caso para o atendimento presencial.